Oi, pessoal do Master OAB, tudo bem? Que bom estarmos juntos nessa sexta-feira à noite. Meu nome é Flávia, eu sou professora de Direito Penal e nós, nessa calorosa noite de sexta, vamos estudar Teoria do Erro. Pessoal, eu tenho com vocês hoje uma hora, né? Vocês sabem. Então, não dá para falar de tudo de Direito Penal em uma hora, jura, Flávia? Eu tive que escolher algum tópico que eu achasse que faz sentido passar para vocês nesse primeiro momento, para a gente se conhecer, se, enfim, você não me conhece, se você não é um dos meus alunos que eu sei que está assistindo a aula. Então, para a gente se conhecer e para eu poder falar de bastante coisa de Direito Penal. Escolhi Teoria do Erro, vou ficar na frente do quadro, né? Mas, eventualmente, eu saio para vocês darem uma olhada. Escolhi Teoria do Erro por um motivo muito simples. Teoria do Erro faz parte do estudo da parte geral do Direito Penal e é uma matéria, uma parte da nossa disciplina que acaba abrangendo uma porção de conceitos da parte geral. Então, estudando Teoria do Erro, a gente, inevitavelmente, vai lembrar de outros tópicos da matéria da parte geral. E, pessoal, sobre Direito Penal, para concurso, eu sei que vocês vão fazer a OAB, mas pode ser que futuramente vocês façam alguns outros concursos também, mas, ainda que não seja, para a OAB que seja, pessoal, a parte geral é a parte mais importante. Creio que eu não estou falando nenhuma novidade, né? Então, no estudo do Direito Penal, se você for, na sua disciplina de estudos, separar, sei lá, 10 horas para estudar Direito Penal, você vai pegar dessas 10 horas umas 7 para estudar a parte geral. Deixe, então, só umas 3 horas dessas 10 para estudar a parte especial e leis especiais, ok? Por quê? Porque, sabendo plenamente a parte geral do Direito Penal, a parte especial e as leis especiais fazem muito mais sentido, ok? São os nossos crimes em espécie. Então, tudo que a gente estuda na parte especial, a gente precisa saber da parte geral. Numa aula de parte especial, a gente menciona sempre os tópicos da parte geral. E nem sempre, no nosso tempo de aula, vai dar para a gente ficar voltando. Ah, então, isso aqui admite modalidade culposa. Falando em culpa, vamos lembrar. Nem sempre dá para acontecer. Então, a gente, quando chega no estudo ali das leis especiais e da parte especial, a gente já tem que saber tudo que concerne a parte geral, tá bem? Então, eu escolhi Teoria do Erro justamente porque é um tema da parte geral do Direito Penal, que é a parte mais importante, sem sombra de dúvida, e porque é um tema que engloba outros temas. Então, a gente vai acabar falando de muita coisa do Direito Penal, tá bem? Outra coisa, assim, só eu sempre gosto de tentar organizar o seu estudo para que, pelo menos na parte do Direito Penal, eu possa tentar fazer a minha parte aí para que você entenda plenamente onde está cada parte da matéria, tá bem? Então, nós temos no Direito Penal a parte geral e a parte especial. A parte geral, que é onde você vai focar o seu estudo, a parte geral, você pode dividir o seu estudo em três partes. Na parte geral, a primeira parte concerne a Teoria da Norma Penal, Teoria da Lei Penal, ok? Então, num primeiro momento, você vai estudar, além daquelas questões introdutórias que a gente sabe que, às vezes, são meio chatinhas, questão de história do Direito Penal, história dos códigos penais, etc. Mas, fundamentalmente, você vai estudar tudo que concerne a Lei Penal, a Norma Penal, aquela parte de Norma Penal no tempo, a Lei Penal no espaço, Norma Penal em branco, tá bem? No primeiro momento, você vai entender como é que funcionam e todos os conceitos que a gente precisa saber sobre a Norma Penal, como funciona a Lei Penal. Segundo momento é a Teoria do Crime, Teoria do Delito, tudo aquilo que envolve o fato criminoso e quem o pratica, tá bem? E, num terceiro momento, você vai estudar a Teoria da Pena. Então, você já estudou como funciona a Norma Penal, você já estudou o fato criminoso e a pessoa que o pratica, e agora você vai estudar como é que esse sujeito que praticou o fato criminoso responde por ele. Então, sempre que você for estudar Direito Penal, sempre que você for assistir uma aula de Direito Penal, seja minha, em qualquer outro lugar que você assista, alguma aula de Direito Penal, fique sempre com essa organização em mente, tá bem? Por que isso? Porque esta ordem, que não fui eu que inventei, é a ordem didaticamente sugerida, porque é a ordem do nosso código, é a ordem das nossas doutrinas, não é isso? É a ordem da emenda do Direito Penal, essa ordem da parte geral, conforme a gente vai estudando os tópicos, a gente precisa saber o anterior, ok? Então, no momento que a gente está estudando a aplicação de pena, a gente já tem que saber a parte concernente ao início do Código Penal e ali a parte do meio, as espécies de pena, ok? Como é que funciona? A questão das regras, enfim, das espécies de pena, tá bem? Então, é sempre nessa ordem. Quando você for pegar um tópico do Direito Penal para estudar, você tem que localizar esse tópico na disciplina do Direito Penal. Então, é isso que eu estou fazendo com vocês agora. Esse tópico aqui, Teoria do Erro, na parte geral, nós estamos falando da teoria do delito, ok? A teoria do crime. O que é erro, não é? Para o Direito Penal, o erro é a falsa representação da realidade. Na verdade, para o Direito Penal, não. Este é o conceito de erro, né? A gente não precisa tentar dificultar as coisas que já não são muito fáceis no direito. Então, no Direito Penal, uma das coisas que eu tento passar para vocês é que os termos, eles são o que eles aparentam ser muitas vezes, tá bem? Então, o erro com a situação que você está errado é uma situação em que a realidade se mostra de uma maneira e, para você, existe algum detalhe naquela realidade que você desconhece que você acha que é A e, na verdade, é B. Então, o conceito de erro é falsa representação da realidade. Existe algo na realidade que é A, mas eu acho que é B. O foco, assim, o principal para a gente entender a teoria do erro no Direito Penal é saber onde está a falsidade da realidade no que concerne ao que eu sei, ok? Então, se eu estou errada neste cenário, onde eu estou errada? Fundamentalmente, no Direito Penal, a gente vai precisar saber se eu estou errada quanto à proibição para praticar aquele fato ou sobre o próprio fato, tá bem? E essa é uma divisão que é mais simples do que parece. Vou tentar simplificar aqui na aula para vocês, nesse nosso primeiro encontro, nós teremos ainda alguns outros encontros e, daqui para frente, espero contribuir com o seu estudo do Direito Penal, tá bem? Eu vou, de vez em quando, olhar aqui para baixo, vou dizer para vocês por quê, porque eu não quero ficar virando de costas para a câmera e eu estou com os tópicos aqui, então, só para eu não me perder, então, no que eu estou falando, tá bem? A partir do conceito, precisamos, então, destrinchar algumas categorias, ok? De erro que aparecem na nossa prova, que aparecem no nosso livro e que tem que estar na ponta da nossa língua. A primeira categoria é o erro evitável ou inevitável. Erro evitável ou erro inevitável, o próprio nome já diz, ok? O evitável é aquele a que se pode evitar, ok? Aquele em que uma situação concreta, se o indivíduo tivesse tido mais diligência, mais atenção, mais cuidado, ele poderia ter evitado, ok? Então, a própria palavra já diz, erro evitável é aquele a que se podia evitar, ok? É um erro que poderia ter sido evitado se o indivíduo tivesse prestado mais atenção nas circunstâncias do caso concreto, tivesse prestado mais atenção no cenário em que ele se encontrava e esse juízo vai ser feito a depender naturalmente das circunstâncias fásticas que a gente esteja falando, né? Então, esse é o erro evitável. O erro evitável ainda, ele pode receber dois outros nomes que eu não quero que você se confunda, porque direito tem isso, né? A gente sabe que direito tem isso. Então, tem uma categoria de determinada coisa e aí a nossa doutrina e mais a jurisprudência e mais Deus e todo mundo coloca 30 nomes para falar da mesma coisa. Eu tento sempre achar a maior quantidade possível de sinônimos para passar para vocês para que vocês não sejam pegos de surpresa numa questão que vocês não saibam porque você não sabe aquele nome. Então, o erro evitável, ele também recebe o nome de erro vencível ou erro inescusável. Então, você pode encontrar essa categoria de erro sob essas três nomenclaturas. Erro evitável, erro vencível ou erro inescusável. Você não precisa, eventualmente, é claro que tem uma parte ou outra que a gente precisa decorar. A gente sabe que é direito, a gente sabe que você vai fazer uma prova extremamente difícil, extremamente rica em matéria e, eventualmente, uma coisa ou outra, você vai precisar decorar. O que eu vou tentar fazer é minimizar a quantidade de coisas que você tem que decorar para fazer com que essas coisas você entenda, porque a gente lembra muito melhor aquilo que a gente entendeu do que aquilo que a gente meramente decorou. Então, como decorar que o erro evitável é o erro vencível ou é o erro inescusável? O erro evitável, aquele a que se pode evitar, é o erro vencível, porque é aquele a que se pode vencer, ok? E por que ele é inescusável? Porque ele não excusa o indivíduo da prática do crime. Então, o indivíduo que praticou o certo fato criminoso agindo em erro evitável, erro a que ele podia vencer, se ele estivesse mais atento às circunstâncias, este indivíduo praticou o crime. O fato dele ter agido em erro não o excusa da prática do crime, ok? Então, por isso o erro é evitável ou vencível ou inescusável, tá bem? Sentido oposto é o erro inevitável, que naturalmente, pela compreensão de um, fica mais fácil entender o outro, né? Erro inevitável é aquele erro a que não se podia evitar, ou seja, aquela situação em que faz-se um juízo hipotético e verifica-se que qualquer pessoa no lugar daquele indivíduo teria errado também, ok? Qualquer pessoa no lugar daquele indivíduo teria errado também. Então, era um erro que, mesmo se ele fosse extremamente diligente, extremamente cuidadoso, desculpem, extremamente atento às circunstâncias do caso concreto, ainda assim ele teria agido em erro. Então, era um erro a que ele não podia evitar, por isso o erro inevitável. Então, havia uma circunstância que fez com que ele errasse naquele caso concreto, e aí, uma vez que ele tenha errado e praticado um crime em razão desse erro, verifica-se se o erro era inevitável, ou seja, qualquer um no lugar dele teria errado também, porque circunstâncias todas levaram ele a errar, e mesmo que ele tivesse tido toda a atenção possível, ainda assim ele teria errado, então, esse erro, ele é inevitável, o que significa que ele é invencível, ou seja, um erro a que não se pode vencer, ou seja, ele é excusável. Então, um erro a que não se pode vencer, nem com todo o cuidado do mundo, a gente sempre tem que pensar o direito penal pela lógica da razoabilidade, ok? Pelo menos em tese, precisamos pensar no direito penal pela lógica da razoabilidade. Então, tem uma situação em que o Tício praticou um crime em razão de um erro. Se esse erro era inevitável, então a gente fala, não, qualquer um no lugar do Tício, com toda a atenção do mundo, qualquer um teria errado. É possível apenar o Tício pelo que ele fez? Não faz sentido. Então, o erro inevitável, invencível, ele é excusável, ele excusa quem praticou o crime em razão desse erro, da prática do crime, ok? E aí a gente vai ver onde ele excusa o indivíduo da prática do crime. Onde, pessoal? Porque a gente sempre tem que ter em mente no estudo do direito penal a estrutura do conceito analítico de crime. A gente sabe que o ordenamento jurídico penal brasileiro trabalha com o método analítico de conceituação do fato criminoso, não é isso? Então, nós temos aquela estrutura que costuma ser colocada no quadro, nas aulas de parte geral, que conceitua crime como fato, conduta, ação ou omissão, que possui tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não é isso? Então, nessa estrutura do crime, que é a estrutura que se adota para a definição do fato criminoso, não é o único conceito de fato criminoso que existe, é claro, mas é um método que facilita o nosso estudo e é um método que foi adotado pelo nosso ordenamento. Nessa estrutura, a gente vai ver se todos os elementos estão presentes e qual deles não está para que o fato não tenha sido criminoso ou para que o indivíduo não venha a ser apenado pelo que ele fez. Está bem? Então, a todo o tempo, a gente vai ficar remontando a essa estrutura do conceito analítico de crime. Desculpem. Essa estrutura do conceito analítico de crime para saber onde o erro vai incidir, onde nela, ok? Esse onde tem uma ideia geográfica, né? Mas é na estrutura do conceito analítico de crime que eu quero que tenha muita clareza na sua mente e por isso é tão importante a gente estudar a parte geral nessa ordem, porque a gente chegou em teoria do erro e a gente precisa saber da estrutura do conceito analítico de crime. Ok? Seguindo em frente, então, o meu próximo tópico é erro essencial e erro acidental. Outra categoria de crimes, ok? Erro essencial ou erro acidental, coloquei aqui, não. Erro acidental também recebe o nome de erro residual, tá bem? Mais comumente, enfim, que eu tenha visto em livros, eu vejo com maior frequência erro acidental, mas existe também o erro essencial, o erro, desculpa, residual, fazendo referência ao erro acidental. Vamos lá, lindada. Eu precisava aí de uma pausa para falar de uma lei muito importante para a aula de hoje, que é a lei de Murphy, porque eu estou sabendo dessa marcação de aula há tanto tempo, eu fui ficar gripada quando ontem. Bom, voltando. O erro essencial, erro essencial consiste no erro que vai trazer consequências na estrutura do crime, ok? Então, é um erro que recai sobre elementos da estrutura do conceito analítico de crime. O erro essencial é aquele erro que, se for inevitável, vai excluir a prática de crime, tá bem? Então, por erro essencial, entende-se aquele erro que recai sobre os elementos da estrutura do conceito analítico de crime, fundamentalmente nos elementos da tipicidade e culpabilidade, a gente vai ver. E será erro essencial aquele erro em que, sendo inevitável, vai haver a exclusão da prática de crime. O erro acidental, por sua vez, consiste num pequeno desvio no processo de representação da realidade. Então, o erro acidental, ele não vai excluir a prática do crime em situação nenhuma. O que existe é um pequeno desvio, ou seja, é quase como se fosse um pequeno erro. Não é um erro com um condão de excluir a prática do crime porque ele não incide sobre os elementos da estrutura do conceito analítico de crime, ok? Ele vai, então, incidir sobre certo detalhe da prática do crime. Eu trouxe dois exemplos só para a gente fazer uma diferenciação. Situação 1, então, que seria o erro essencial. O exemplo que eu trouxe é erro de tipo essencial, ok? No erro de tipo essencial, nós teríamos, e vamos falar do erro de tipo mais detidamente, mas apenas no primeiro momento para que a gente saiba que o exemplo consolida um pouco a ideia, né? Mais do que simplesmente a definição. Então, o erro de tipo essencial seria a situação em que eu quero quebrar a minha televisão, ok? Meu patrimônio, e eu quero destruí-lo, e isso não é crime. Então, eu chego na minha casa e eu destruo a minha televisão. E, posterior a isso, eu descubro que, na verdade, aquela televisão não era minha. Não. Tinham deixado uma televisão lá na minha casa, mas, na verdade, o patrimônio era alheio. Ok? Então, o que aconteceu? Eu achei que eu estava praticando uma conduta atípica, e, na verdade, eu acabei errando, e pratiquei um crime de dano ao patrimônio alheio. Ok? Erro de tipo essencial. No erro de tipo acidental, um exemplo que eu trouxe, eu falo um exemplo que eu trouxe, vamos deixar logo claro uma coisa. Também, se você é meu aluno, você já me ouviu falando isso 30 vezes. Eu não sei elaborar exemplo. Eu não sou boa nisso, eu não tenho criatividade para elaborar exemplo. Então, não é uma coisa, não vou fazer aqui para vocês, deixa eu pensar, já sei. Não. Eu sempre trago o exemplo da doutrina, ou o exemplo que eu vi na internet, ou o exemplo que algum professor em sala de aula passou para mim. Então, é possível que você já tenha ouvido esses exemplos que eu estou falando, e os exemplos que eu vou vir a falar, porque eu não sou boa em elaborar exemplos. As poucas vezes em que eu tentei me enganar e elaborar um exemplo na hora da aula, meus alunos sabem, foi um mico. Então, assim, não estou elaborando exemplos. Trouxe outro exemplo. Erro acidental. Eu quero quebrar a televisão do Tício. E, para tanto, eu taco uma pedra em face da televisão do Tício. E, ao invés de acertar a televisão do Tício, eu acerto o aparelho de som do Tício. Ok? Então, errei. Pratiquei crime. Queria praticar crime, pratiquei crime, mas foi um erro, um pequeno desvio na representação. E aí, a gente vai falar da questão do erro da execução. Ok? Isso tudo a gente vai falar. Então, estamos indo com muita calma para que você não se perca. Júlio, ali no horário, estamos bem. Assim, existem algumas situações apontadas pela nossa doutrina que serão situações, então, essencialmente de erros acidentais. Ok? Então, a nossa doutrina, ela acaba elencando e organizando melhor a nossa ideia nesse sentido. Uma situação que representa o erro acidental, primeira situação, primeira porque eu vou falar, não é nenhuma ordem específica, tá bem? É o erro sobre o objeto. Justamente esse exemplo, né? Queria acertar a televisão, acertei o aparelho de som. O erro sobre o objeto material sobre o qual o crime recai, tá bem? Segunda situação, que também configura um erro essencialmente acidental, essencialmente acidental não, né? Porque essencialmente acidental pode acabar misturando os dois conceitos. Mas um erro acidental, então, seria o erro sobre a pessoa, sobre o qual a gente também vai falar. Coloquei? Coloquei. Sobre o qual a gente também vai falar, ok, situação em que a conduta criminosa visava acertar a pessoa A e por um erro sobre a pessoa, achava que a pessoa A era a pessoa B, acertou a pessoa B. Tá bem? Erro acidental, mesma coisa. Ou seja, erro acidental não vai ter o condão de excluir a prática do crime nunca. Tá, pessoal? Temos que ter isso muito claro na nossa mente. Terceira situação, erro na execução, ok? Que poderia ser o caso, a gente sabe, o exemplo de erro de mira na execução da prática de determinado crime. Não coloquei no quadro, mas a gente não coloquei não, gente, não coloquei. Mas a gente vai falar mesmo assim. Situação do resultado diverso do pretendido, que a gente sabe que está lá no nosso código penal. acho que é porque no final de tudo eu vou fazer um grande apanhadão das espécies de erro e também eu só tenho esse quadro e tem mais coisa para falar do que cabe no quadro. Então, o resultado diverso do pretendido é aquela situação em que a conduta criminosa visava atingir um bem jurídico penal e eventualmente acaba atingindo um bem jurídico penal de espécie diferente daquela que era pretendida, ok? E por fim, situação de erro acidental é a chamada aberrácio causa, ok? Que é o erro relacionado ao nexo causal. Isso é uma situação que eu não sei se vocês concordam comigo, fiquem à vontade para discordar, mas eu tenho a impressão de que isso não é muito, muito bem... Não é muito bem tratado, mas acho que isso é um pouco esquecido nos nossos livros e nas nossas aulas. Vocês não têm essa impressão? Eu tive alguns excelentes professores de penal que até falaram sobre isso, né? Então, no caso, fui até abençoada nesse ponto, mas eu conheço tanta gente que já estudou direito penal e que não ouve falar dessa parte do aberrácio causa que me dá essa impressão. E por vezes eu acho que um ou outro livro de direito penal passa por isso meio rapidamente, assim. Não estou criticando o livro porque eu acho que só pode criticar quem faz melhor e eu tenho o livro? Não. Então, não vou criticar aqui, mas assim, apenas apontando. Então, o que é aberrácio causa? É o erro que recai sobre o nexo causal entre a conduta e o resultado. Então, o que acontece é o resultado criminoso que era pretendido pelo indivíduo que praticou a conduta, ele acontece, mas ele acaba acontecendo de uma forma pela qual o indivíduo que praticou a conduta a conduta não imaginou. Então, acaba que o nexo causal, essa corrente, esse elo de causa e efeito entre a conduta praticada e o resultado pretendido e eventualmente atingido, mas esse não é o que o indivíduo tinha cogitado. O exemplo que é trazido pelos nossos autores é a situação do indivíduo que gostaria, então, vamos botar um tício-meve, para ficar nele sempre. Então, o tício, ele quer praticar em face do mévio dois crimes, homicídio e ocultação de cadáver. Tá bem? Então, o que ele faz para isso? Ele dá dois tiros no peito do mévio e uma vez que o mévio cai, ele transporta o corpo até certo lugar e o enterra profundamente num lugar obscuro. Tá bem? Um lugar que, a princípio, ninguém vai encontrar. só que, vamos imaginar que o mévio sobreviveu aos tiros e foi enterrado vivo. Então, o tício achou que ele estava morto, mas ele, na verdade, estava vivo, mas foi enterrado profundamente em Deus me livre. O que aconteceu com o mévio no final das contas? Ele morreu. Então, no fim das contas, o tício praticou os crimes que ele queria, mas houve uma outra relação de causalidade. Não foi meu tiro matou o mévio. Foi meu tiro, mas ficar embaixo da terra e ser eventualmente sufocado, mataram o mévio e conseguir ocultar o cadáver. Ok? Então, essa é a situação, o berrácio causa. Estava trocando uma ideia com a Yasminha aqui, nossa querida, que está aqui me acompanhando nessa divertida noite de sexta. Então, pessoal, nessa questão da berrácio causa, é preciso que a gente entenda que não é uma situação que vai excluir a prática do crime de jeito nenhum. Tá bom? Porque houve intenção, houve conduta, houve resultado, houve nexo causal. Houve tudo isso. O que não houve foi o nexo causal do jeito cogitado e pretendido, feito por onde? Pelo autor. Ok? Estamos juntos? Então, temos alguma pergunta já? Fala para mim, Yasminha. Então, Flávio, o Jeremias perguntou assim, vai se encaixar bastante aí nessa... A diferença entre erro sobre a pessoa e erro na execução? Ele quer saber. Tá. Ô, Jeremias, tudo bem? Vai fazer o AB, né? Você me avisa se você passou, tá? Deixa eu pegar aqui o meu código penal e me dá um segundo. Bom, é muito importante a gente ter em mente quais são as partes da matéria que estão no código penal e quais que não estão. Por que isso? Eu sei que a primeira fase da UAB não tem consulta ao código, né? Isso ainda não mudou. Então, não tem consulta ao código é uma pena. Mas, assim, o que eu aprendi nessa vida, sei que não tenho também tantos anos para falar, olha, a vida me ensinou. Mas, o que eu aprendi é que quando o cara não te deixa usar o código, ele quer cobrar o código. Ok? Vai ser o tipo de prova que se você tivesse consulta ao código, seria muito fácil. Então, a gente precisa estudar a lei. Ok? Esses dois conceitos que você perguntou, que pode ser que seja aí a dúvida de mais gente, eles estão no nosso código penal. Vamos ver lá. Mas, eu não vou ler o código e falar é isso, tá, Jeremias? É evidente que eu vou explicar. O erro na execução está lá no artigo 73. do código penal. Diz ele, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa e aí tem a resposta penal que não é o que a gente quer agora. Agora, a gente só quer o conceito. Ok? Para você entender qual é a diferença para ver uma situação de erro e saber qual que é o erro. Ok? O erro sobre a pessoa, vamos voltar lá na parte, no início do código penal, está lá no artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, não se consideram nesse caso. Ok, aqui estamos falando da consequência de novo que eu não quero adiantar porque a gente vai acabar falando sobre isso. Por que eu vou acabar adiantando isso agora, né, Jeremias? Você já perguntou mesmo, estamos aqui fazendo nada. Vamos, então, adiantar essa parte da matéria. Qual a diferença entre o erro na execução e o erro sobre a pessoa? A diferença é onde que o erro recai. O erro na execução recai sobre os meios de execução, literalmente isso. A gente sabe que a execução é o início do ataque ao bem jurídico penal, não é isso? Então, o erro na execução é o exemplo do erro de mira. Ok? Então, eu quero atirar no Tício. Estão passando o Tício e o Mévio. E eu erro a mira, ao invés de atirar no Tício, atinge o Mévio. Ok? Erro na execução. Então, o nome já diz, eu erro na execução. O que você errou foi na execução. Eu sei quem é o Tício, eu sei quem é o Mévio, eu sei que eles dois estão ali, eu quero matar o Tício. E aí, eu dou um tiro e por causa do coice da arma, não sei se pode chamar assim, eu erro a mira e atinjo o Mévio. Erro na execução. O erro sobre a pessoa recai sobre... Sobre a pessoa. Tentando não ser repetitivo, mas é um pouquinho difícil. Recai sobre a pessoa que se quer atingir com o fato criminoso. Sobre a pessoa. Então, é mais fácil do que parece. Tá bem? O erro sobre a pessoa é a seguinte situação. Quero atirar no Tício. Tá escuro, tem duas pessoas ali. Eu acho que o Tício é da esquerda. Então, eu vou atirar nele. Eu miro no da esquerda, eu olho e falo, é o Tício. Certeza que é o Tício. E aí, eu atiro nele. E aí, quando eu vou ver, não era. Era o Mévio. Ok? Eu achei que fosse o Tício. Falei a situação do escuro, por quê? Porque é um exemplo fácil. Mas, qualquer situação em que se ache que é a pessoa A e, na verdade, é a pessoa B, existe erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa e o erro na execução, ah, já entendi por que eu não coloquei aqui no quadro. Primeiro, para não ocupar o espaço do quadro. Segundo, porque a resposta penal é a mesma. Em ambos os casos, vale, para fins da resposta penal, a vítima pretendida e não a vítima atingida. Então, são conceitos diferentes que você precisa ter muito claros na sua mente e que não é difícil. Eu não acho que seja o caso disso dar espaço para algum tipo de pegadinha numa questão, tá, pessoal? Não está conseguindo me ocorrer, porque é muito claro se o que houve foi um erro no momento em que eu executei, no momento em que eu parti para o ataque ao bem jurídico penal, nesta hora eu errei, mas eu sei exatamente quem é quem, então erro na execução. Se eu acho que A é B e eu quero praticar o crime em face de B e eu acho que o A é o B e eu acabo atingindo o A, eu confundi as pessoas. Crime, erro sobre a pessoa. Em ambos os casos, estava falando, a resposta é vale, a vítima pretendida e não a vítima atingida. O que isso significa? Vale a vítima pretendida e não a vítima atingida? Significa que se eu queria, em ambos os casos, eu queria atingir o Tício e eu atingi o Mévio, seja porque eu errei a mira, seja porque eu achei pelo semblante que o Mévio era o Tício e acabei atingindo o Mévio, então nós temos no meu caso quem é a vítima pretendida, Tício, quem é a vítima atingida por erro, Mévio. Eu respondo como se eu tivesse atingido o Tício. Isso, pessoal, vale para qualquer consequência penal que atingir o Tício tivesse para mim, seja porque o Tício é o meu pai, ok? Então, eu respondo aí pelo aumento de pena pelo crime praticado em face de ascendente, seja porque a pessoa, a vítima atingida concretamente é o meu pai, então eu não respondo por esse aumento de pena, tá bem? Então, quero atingir o Tício, atingir o Mévio, porque eu errei a mira ou porque o semblante me confundiu e eu achei que um era o outro, mas eu queria atingir o Tício e eu atingi o Mévio. Eu respondo por todas as características boas e ruins, não tem essa de pró-réu, boas e ruins, tanto faz, da minha vítima pretendida, tá bem? Então, isso é o que há de comum entre o erro sobre a pessoa e o erro na execução, além de serem conceitos que numa situação objetivamente, se você não sabe qual a intenção do agente, podem ser situações semelhantes ou até mesmo iguais, né? Queria atingir um, atingir outro. Então, por isso a sua dúvida é muito pertinente, ok? Mas essa, conceitualmente é diferente, como é que a gente vai saber num caso concreto, a gente vai ter que entender qual era a vítima pretendida pelo sujeito, ok? Então, uma questão de direito penal que envolvesse isso, teria que te dar. Então, pretendendo atingir Tício, Flávia atira, mas erra a mira, ok? Não, achou que o Mévio era a cara do Tício, achou que o semblante apareceu e se confundiu, ok? Porque quando eu errei o semblante, eu queria atingir o Tício, mas o semblante me confundiu, eu achei que fosse o Mévio e eu atingi o Mévio, eu não errei a mira, eu mirei lá e acertei lá, só que o lá não era o que eu achava que era, foi ali que incidiu o meu erro, eu achei que uma pessoa era outra, ok? Iás, teve alguma resposta aí de ok? Eu tenho, o Cleo falou assim, acredito que seja mais comum cair uma questão sobre o indivíduo agir com dó ou culpa e se o crime é material ou formal, não é, professora? Como assim, gente? Eu esclareci mais um pouquinho. É, não sei se eu entendi você, Cleo. Você disse, tivesse atirado culposamente? Ou se eu... estou tentando aqui acompanhar o seu raciocínio, ok? Me explica? Me explica que a gente responde, ok? Ainda que não dê tempo, tá, pessoal? Sabemos que eu só tenho uma hora aqui com vocês hoje, ainda que, eventualmente, não dê tempo de responder alguma pergunta, deixa as dúvidas aí, porque a gente vai dar o nosso jeito, tá? Eu vou passar para o pessoal do Master, para os meus queridos do Master, todas as respostas. Então, ainda que, eventualmente, ou não dê para responder, porque foram muitas perguntas, ou a minha resposta não foi satisfatória, pode ser, continuo não entendendo nada, Flávia, ok, pode ser, só que eu não vou poder, nessa aula, ficar presa numa dúvida. Então, eu vou explicar na melhor maneira possível, não ficando claro, deixa ali a sua dúvida, que a gente volta nisso depois, beleza? Ah, sim! Hora do sorteio, né? Das bolsas aqui do Master, que vocês se inscreveram, então vou chamar a Iais aqui para me ajudar a falar com vocês. Então, pessoal, eu queria agradecer todo mundo que participou, foram 1.069 inscritos durante essa semana, vocês foram lindos, maravilhosos, pessoal do chat, galera, muito obrigada por participar, sempre colocando dúvidas, interagindo com o professor da melhor forma possível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar com a professora quatro números aleatórios que vier na cabeça dela, e eu vou ver na ordem de inscrição que vocês foram fazendo durante a semana. E eu vou falando aqui os nomes sorteados, pode ser? Quatro numerozinhos, Flávia. Tá, quatro números. Ai, gente, que responsabilidade! Vou botar o primeiro número aí, meu... de mês de aniversário, 147. 147, deixa eu ver aqui, calma aí, galera. 147 foi... você vai ter que ver aqui mesmo. Ai, que ótimo, gente. E aí, como vocês estão? 147, 147, 147. Vou chegar, calma, 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 calma. Não, sou o Camila. 147... foi a Camila Holanda de Oliveira. A gente vai entrar em contato com você, Camila. Bom, Camila! E é isso, vamos lá, pro próximo número. É... 666. 666? Eita, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Por quê? O seu número já caiu em um número que tem um... Às vezes uma negatividade, mas só que não, você ganhou, tá? 666. Foi a Ana Paula Costa Sena. Ah, Ana Paula, seu sobrenome parece com o meu. Aliás, meu sobrenome com muita frequência é confundido com o seu, viu, Ana Paula? Já virei Flávia Sena algumas vezes. Você já virou Ana Paula Sena? Acho... Será? Ah, divida aí conosco. Vamos lá, próximo número. Mil. Mil? Vamos lá. Mil. A Jéssica tá curiosa também, né, Jéssica? Foi a Tatiane Viola Ribeiro. Ah, legal. Tem dois mulheres. Gente, mulheres. Isso aí. Será que agora vem um rapaz? Vamos lá, vamos ver. É... Agora sou eu que falo. Agora é o último número. Gente, dois. Dois. Lá embaixo. Ih, outra mulher. Foi a Thaís Martins de Andrade. Isso aí. Lembro dois. Pessoal que não conseguiu o sorteio, não conseguiu a bolsa, não fica triste, a gente vai mandar e-mail pra vocês semana que vem com todas as novidades do Master OAB. vai ser tudo lançado nas nossas redes sociais, vocês vão receber e-mail e boa prova nesse dia 24 aí. Tenho certeza que vocês estão preparados e continua com a gente. A gente pretende ativisar vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Ah, que ótimo, viu? Funcionou aí como um intervalinho do bem, né? Pra sortear, quer dizer, do bem pra quatro pessoas, do mal pra não sei quantas, tô brincando. Mas aí eu vou me solidarizar com as não sei quantas, porque eu nunca ganhei um sorteio na vida. Que legal que vocês ganharam, que legal que são mulheres, quer dizer, isso é legal de qualquer maneira, né, pessoal? Então, vamos voltar aqui rapidinho, porque eu tô com o código na mão, eu não sei. É... Guardar aqui. Por enquanto, ah, não, porque eu peguei pra responder a dúvida. Então, vamos voltando. Estamos agora em... Falamos de matar. É... Teoria do dolo, teorias do dolo e teorias da culpabilidade, pessoal. Essa é uma parte muito importante no estudo da teoria do erro, porque é uma parte que no final das contas a gente vai ver que divide um pouco opiniões. E é uma parte que a gente estudando em teoria do erro é aquilo que eu falei no início da aula, né, que eu escolhi esse tópico pra aula de hoje, pra esse nosso primeiro encontro, teoria do erro, porque é um tópico que esbarra em muita parte da nossa parte geral. Muita parte da parte geral. Dá pra ser um pouquinho mais repetitiva, Flávia? Bom, existem fundamentalmente, fala-se, né, fundamentalmente em quatro teorias do dolo e da culpabilidade. Não estou dizendo que são as únicas teorias do dolo e da culpabilidade, porque é uma pretensão imensa, né, o professor tentar achar que vai esgotar qualquer tipo de parte da matéria. A gente sabe que existem infinitas teorias aí pelo mundo. Mas, fundamentalmente, fala-se em quatro, ok? São duas teorias do dolo e duas teorias da culpabilidade. Então, vamos entender do que a gente está falando. Primeira teoria, a teoria extremada do dolo, ela surgiu naquela época que, se você já estudou as teorias da conduta, a história das teorias da conduta, a teoria da conduta é lá no início da estrutura do conceito analítico de crime, né, pra entender o que que é conduta, minha mão tava saindo do quadro, o que que é conduta pra início de conversa, né. Sem conduta a gente não tem, não se fala em tipicidade, lixo de culpabilidade, nada disso. Então, no início, o que se tinha, conforme as teorias iniciais, era uma estrutura do conceito analítico de crime em que o dolo, ele era alocado na culpabilidade. A gente sabe que, hoje em dia, o dolo é alocado na tipicidade, não é isso? A gente tem o tipo objetivo, o tipo subjetivo, mas não era assim desde o início. No início, havia o dolo alocado lá no elemento da culpabilidade. Então, primeiro verificava essa tipicidade, licitude, e, por fim, verificava-se o dolo do indivíduo que praticou sua conduta. Dentro do dolo, havia a noção de, ou seja, um dos elementos do dolo, né, era o conhecimento atual do indivíduo sobre a ilicitude do fato que ele estava praticando. Ok? Então, considerava-se que dolo era, além da ideia de vontade, previsão, consciência, previsão do fato que está sendo praticado, além disso, considerava-se que agia com dolo aquele indivíduo que tinha um conhecimento atual do fato de que aquela conduta é ilícita. Ok? Então, o conhecimento atual lê-se no tempo da conduta. Ok? Então, o indivíduo, para que ele tivesse praticado uma conduta dolosa, era preciso que ele tivesse um conhecimento, no momento da conduta, de que aquela conduta era ilícita. Beleza? E isso era elemento da culpabilidade. Ora, se nós tínhamos uma estrutura do conceito analítico de crime em que, na culpabilidade, havia o dolo, e elemento do dolo era o conhecimento atual da ilicitude, quando a gente pensa em erro de tipo e erro de proibição, que, por mais que eu ainda não tenha falado, a gente tem uma ideia inicial, né, de que o erro de tipo recai sobre a conduta praticada, portanto, sobre o dolo, e o erro de proibição recai sobre o conhecimento potencial da ilicitude, essas duas espécies de erro, elas eram tratadas juntas. Ok? Elas eram tratadas da mesma maneira. Havia a mesma resposta penal. Então, o indivíduo que agisse em erro inevitável, que é o erro que exclui a prática do crime, esse indivíduo teria o seu dolo excluído, de um jeito ou de outro. Ok? Seja porque teve o dolo excluído, porque ele não teve a consciência voltada, o elemento intelectual não é voltado para a prática daquele crime, por causa do erro de tipo, seja porque ele não sabia no momento da prática do crime, ele não tinha conhecimento da ilicitude, ok? Do que ele estava fazendo. De todo modo, havia uma equiparação entre erro de tipo e erro de proibição. E isso, na verdade, era a maior deficiência da teoria extremada do dolo, porque são situações claramente diferentes o indivíduo errar porque ele acha que está fazendo uma coisa e, na verdade, ele está fazendo outra, e a situação em que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, mas não sabe o que é errado. Isso são situações diferentes, são completamente diferentes. Então, houve essa crítica de falar, ó, essa teoria, ela está juntando duas situações que são muito diferentes, que a gente precisa, a gente, direito penal, precisa ver sob óticas diferentes. Tá bem? Gente, o tempo voa dando aula, né? São nove e dez. Ok. A segunda teoria do dolo e culpabilidade, na verdade, a segunda teoria do dolo é a teoria limitada do dolo. A teoria limitada do dolo também... Desculpem. A teoria limitada do dolo também, a premissa era essa mesma estrutura do conceito analítico de crime, ou seja, dolo e conhecimento da ilicitude eram elementos da culpabilidade e não da tipicidade, como a gente sabe que é. Hoje em dia se entende, né? Só que a teoria limitada do dolo, ela foi muito importante para substituir essa ideia de conhecimento atual da ilicitude por conhecimento potencial da ilicitude, que é o que a gente hoje em dia conhece, não é isso? Hoje em dia a gente não trabalha com a ideia do potencial conhecimento da ilicitude, então não é o indivíduo saber, ter certeza absoluta de que aquilo ali é crime. É ele ter tido meios à sua disposição para, naquele momento da vida dele, ter tido conhecimento de que aquela conduta era ilícito. Então isso é muito mais vago, né? Do que saber, conhecer. Ocorre que, para a teoria limitada do dolo, esse conhecimento potencial da ilicitude iria ter como critério de verificação uma questão que envolvesse uma análise de vida daquele sujeito para ver se ele praticou comportamentos que levem a crer que ele não sabe diferenciar o que é justo e injusto, o que é direito do que não é direito. E isso, pessoal, é muito perigoso quando o certo conceito do direito penal nos leva, nos dá a impressão de que é direito penal do autor, ok? Então esse critério aí de comportamento de vida, conduta, quem é você, o que você já fez nessa vida, ok? Isso é uma culpabilidade do autor que não é condizente com o direito penal do fato, ok? Vocês já ouviram falar em direito penal do fato, direito penal do autor? Direito penal do fato é o que a gente quer, é o que a gente pretende no Brasil em tese, né? Sabemos que aí tem... Vamos deixar quieto aqui, não vamos começar a... Devagar. Então o direito penal do fato, que é o que se pretende, que é o que se pretende não só genericamente, mas é o que a nossa lei pretende, então é com o que a gente trabalha, o direito penal do fato não quer saber quem você é, quer saber o que você fez, qual foi o fato que você praticou, é isto que interessa o direito penal em tese. Vou sempre repetir o em tese porque eu vivo no Brasil, eu sei o que você está pensando neste momento, mas em tese é isso, tá bem? Então esse critério, que era um critério tendencioso a fazer parecer que é direito penal do fato, do autor, desculpe, por uma culpabilidade que envolve a personalidade, a pessoa, o estilo de vida, as condutas praticadas pelo autor na vida, e não aquele fato que é o que importa, isso foi criticado, ok? Então chegamos nas teorias da culpabilidade, temos também duas teorias, mesma coisa, extremada e limitada, ok? Então tem essas duas teorias que eu falei, extremada do dolo, limitada do dolo. E agora vamos falar da teoria extremada da culpabilidade. A teoria extremada da culpabilidade, ela já partiu de um momento em que houve uma rearrumação da estrutura do conceito analítico de crime. Esta rearrumação acabou fazendo com que a estrutura do conceito analítico de crime se tornasse o que a gente entende que é hoje, que é o quê? O dolo e culpa foram para tipicidade, não é isso? Sendo, portanto, uma das primeiras coisas que se verifica logo depois de saber se houve conduta, se houve essa omissão, a gente vai para o tipo subjetivo, não é isso? Lembrando, pessoal, essa estrutura do conceito analítico de crime sugere que a verificação dos elementos dessa estrutura seja feita nessa ordem. Então, primeiro a gente verifica a conduta. Houve essa omissão? Beleza, houve. Se houve conduta, essa conduta foi típica? Ah, sim, foi típica. Então, se temos conduta típica, essa conduta típica é ilícita? Se sim, por fim, a culpabilidade, que a gente sabe que típico é o fato, ilícito é o fato, culpável é o autor, é o indivíduo, né? Então, já tendo o fato típico ilícito, vamos ver a culpabilidade do indivíduo. Então, é nessa ordem. Então, quando a gente coloca o dolo e culpa numa tipicidade, a gente está dizendo que se não há dolo e culpa, a gente não vai nem ver o resto. É uma das primeiras coisas que a gente verifica. Ok? Então, na teoria extremada do dolo, nós já temos essa estrutura rearrumada com o dolo e culpa tendo passado para tipicidade, e o que ficou na culpabilidade foi essa ideia do conhecimento da ilicitude potencial, como a gente conhece hoje em dia, ou seja, é meramente verificar se o indivíduo teve à sua disposição meios para, no momento da conduta, supor que aquela conduta era errada. Isso não significa ele ter a certeza de que é errada, isso não significa conhecimento da lei, ele ter lido a lei. Ok? Então, são coisas diferentes. Desconhecimento da lei não é sobre isso que a gente está tratando, porque é possível que uma pessoa que nunca cursou faculdade de direito nunca tenha lido a lei penal, e tudo bem. E, ainda assim, ela tem noção da ilicitude de certos comportamentos. Ok? Então, a pessoa que nunca fez direito, não adianta você, ela tentar alegar que ela achou que matar não fosse crime, porque ela nunca leu a lei. Ok? Então, é essa a noção. Então, o potencial conhecimento da ilicitude, essa ideia de que o indivíduo chegou no momento da prática da conduta com a noção de que a conduta era ilícita, isso ficou na culpabilidade, ficou na culpabilidade também. Nesse momento aí da teoria extremada do dolo, essa a questão da exigibilidade de outra conduta, de conduta diversa daquela praticada pelo indivíduo. Ok? Que a gente sabe que compõe a culpabilidade, não é isso? Hoje em dia, o que se tem é a exigibilidade de conduta diversa lá no elemento da culpabilidade, que é, o indivíduo vai ser culpável quando, na situação concreta, foi dada a ele livremente a escolha entre praticar o crime ou praticar conduta diversa do crime e ele, livremente, sem coação, sem qualquer tipo de situação que lhe tirasse a liberdade de escolha, escolheu praticar o crime, tendo a opção de não praticar. Então, o indivíduo só é culpável se era essa situação, ele livremente escolheu praticar o crime. Então, havia, para ele, exigibilidade de conduta diversa. Mas, não é disso que estamos falando, apenas abri o parênteses que eu falei para vocês, que teoria do erro abre um leque, né, da parte geral para a gente tratar. Teoria extremada da culpabilidade, então, ela parte dessa rearrumação da questão do dólar e culpa e do potencial conhecimento da ilicitude para, então, só a partir disso, finalmente, a gente conseguir essa separação entre erro de tipo e erro de proibição. Então, já entrando aí nos dois tópicos seguintes, nós temos que o erro de tipo é a situação em que o indivíduo, ele conhece genericamente a proibição, então, ele é capaz de imaginar, se você perguntar tal coisa é crime, ele é capaz de imaginar e te dizer sim, é crime, mas ele não sabe que é aquilo que ele está fazendo. Ok? Então, existe algo no comportamento dele, fático, que ele acha que é A e, na verdade, é B. Ok? Então, vamos imaginar a situação, eu faço assim que pensei, né? Eu trouxe, claro, o exemplo de doutrina, eu já falei a vocês que isso aí é o meu ponto fraco. Nós vamos imaginar aí a situação em que um indivíduo tem esquecido em seu escritório o seu relógio de pulso, muito valioso, ok? Esqueceu no escritório o relógio de pulso. No dia seguinte, ele volta e tem um relógio de pulso exatamente igual na mesa do escritório e ele, então, pega e fala, ufa, que bom que ninguém pegou meu relógio e coloca o relógio no pulso e vai usar e ser feliz. Ocorre que não era o relógio dele. Não era, era o relógio de uma pessoa que tinha um relógio igual e que deixou ali, ok? Nesta situação que nós temos, se você perguntar para esse sujeito, escuta, furtar é errado? É capaz de falar, é, claro, mas não posso pegar nada que é meu. Mas o que que, então, onde está o erro? O erro não está no que ele não sabia que não podia fazer, o erro está no que ele fez. Ele achou, nesse caso, né, que o relógio era dele, na verdade, o relógio era de outra pessoa, ok? Então, não conhece a própria conduta. O erro de tipo vai excluir o dolo sempre em todo caso, ok? O erro de tipo vai excluir o dolo sempre em todo caso. Erro de proibição, por sua vez, é a situação em que o indivíduo conhece plenamente a sua conduta, plenamente, mas ele não tem justamente esse elemento, potencial conhecimento dele estude, ou seja, esse erro, ele recai sobre o potencial conhecimento dele estude. Não é necessariamente que ele não tem. Ele não tem no erro inevitável, a gente vai falar, mas recai sobre o potencial conhecimento dele estude, ou seja, a situação em que o indivíduo sabe o que está fazendo, mas, por qualquer razão, ele não tinha meios à sua disposição para entender o caráter ilícito, para saber, conhecer o caráter ilícito daquela conduta, ok? Então, o exemplo que eu costumo dar foi um exemplo que eu vi em sala de aula e que, na verdade, me foi passado como um exemplo real e eu acho um exemplo muito forte até, se vocês querem saber. É a situação que foi a júri, uma moça de 19, 20 anos de idade, que ela foi a júri por motivo de ter tentado praticar, sinceramente, não vou saber detalhes sobre se ela praticou ou não, mas a acusação era sobre algum dos crimes de aborto. E aí, era auto-aborto, no caso era ela, era auto-aborto. E aí, lá foi ela e a acusação era que ela estava grávida e, sem qualquer causa legal para isso, tentou interromper a sua gestação em uma clínica clandestina. Então, foi pego e foi levado a júri. Ok. Qual foi a argumentação dela? Qual foi a defesa dela? Ela falou o seguinte. Então, pessoal, eu sou, moro naquela comunidade carente ali que vocês viram, né? Onde se encontra justamente essa clínica clandestina, que houve essa batida. E eu fui nascida e criada nessa comunidade carente. Eu não tive oportunidade de estudo na vida, não tive formação de estudo nenhuma. E, enquanto, desde que eu me entendo por gente, eu vejo na minha comunidade carente o quê? As moças que ficam grávidas, eventualmente, não querem, por qualquer motivo que seja, seguir com a gestação, vão ali naquela tia daquela casa e interrompem a gestação. Então, isso, eu nunca podia imaginar que é crime, porque isso era habituê da situação de vida que eu tinha. E, se vocês pararem para pensar, pessoal, não é exatamente divulgado, assim, esse caso me fez pensar muito, não é exatamente divulgado que é aborto é crime. Pelo contrário, já cansei de ver em novela da Globo a mocinha ficar grávida e não queria ficar, né? Aí, ai, meu Deus, estou grávida. Vai conversar com a amiga, ai, poxa, amiga, estou grávida. A amiga fala, ai, é, mas você vai manter a gestação? Ai, não sei, não tenho coragem de tirar, mas não sei, não, porque não era o momento. Isso parece uma conduta criminosa? Não parece, né? Então, é essa situação, assim, se puderem lembrar desse tipo de exemplo, é o quê? A pessoa sabe o que está fazendo, se perguntar para essa moça, eu sabia que você estava indo interromper a sua gestação? Sabia. Sabia, eu estava grávida e queria interromper a gestação. Mas você sabia que isso era crime? Nem passou pela minha cabeça. Ok? Então, essa situação, o erro de proibição recai sobre o potencial conhecimento da licitude. Voltando para cá, então já explicamos o erro de tipo e o erro de proibição. Quando a teoria extremada do dolo trabalha com esta estrutura do crime que colocou o dolo e culpa aqui na tipicidade e o potencial conhecimento da licitude aqui na culpabilidade, separou o erro de tipo e de proibição. Então, sanou a crítica da teoria extremada do dolo, que juntou os dois. Então, agora sim, o erro de tipo vai recair sobre o elemento da tipicidade e o erro de proibição vai recair sobre o elemento da culpabilidade. Ok? De que forma? Agora, a gente vai ter que dar uma misturada, né? A questão do erro evitável e inevitável. O erro inevitável, aquele a que não se pode evitar, ele é sempre excusável, não é isso? Ou seja, o indivíduo que pratica um crime estando em erro inevitável, ele não responde por esse crime. Existe a exclusão da prática do crime. Por que existe a exclusão da prática do crime? Uma das primeiras coisas que eu falei na aula de hoje. Para saber por que não houve crime, é preciso olhar para a estrutura do conceito analítico de crime e perguntar o que está faltando? Por que não houve crime? Então, estamos no erro inevitável. O erro de tipo inevitável, por que ele é inevitável? Por quê? Ele exclui o dolo porque é erro de tipo. Se eu não sei a conduta que eu estou fazendo, se eu não conheço algum elemento da minha conduta, eu não tenho o dolo de praticar essa conduta. Ok? Então, o erro inevitável, ele exclui o dolo e sendo inevitável, de tipo, sendo inevitável, além de excluir o dolo, exclui também a culpa. Porque, de novo, pessoal, o erro inevitável não pode ser cobrado do indivíduo que ele responda penalmente por aquilo. Ok? Então, o erro inevitável, o erro de tipo inevitável, exclui o crime, por quê? Porque exclui o dolo, exclui a culpa, portanto, não tendo tipicidade subjetiva, não temos tipicidade, se não temos conduta típica, não temos crime. Ok? Erro de proibição inevitável, mesmo raciocínio inevitável, não houve crime, porque o sujeito não tinha como evitar o erro. Qualquer pessoa no lugar dele erraria, por mais atenta ou cuidadosa que fosse, qualquer pessoa erraria. Nesse caso, o erro de proibição inevitável vai excluir o crime, por quê? O sujeito não tinha potencial conhecimento da licitude, portanto, como é elemento da culpabilidade, não tinha culpabilidade, e, portanto, não tendo culpabilidade, não falta um elemento da estrutura do conceito analítico de crime. Ok? No caso do erro de tipo evitável, o erro de tipo evitável, sendo o erro de tipo sempre exclui o dolo, mas o evitável admite a modalidade culposa se aquele crime permitir. Ok? Admite a modalidade culposa se aquele crime permitir. E o erro de proibição evitável, ou seja, aquela situação em que o indivíduo tinha potencial conhecimento da licitude, mas tinha ele diminuído. Ok? Incide sobre potencial conhecimento da licitude, mas não o exclui, porque o erro era evitável. Neste caso, o indivíduo, então, ele tem a culpabilidade diminuída, o que significa que isso vai causar uma redução de pena. Ok? Artigos, respectivamente, 20 caput e 21 caput do Código Penal. Então, a teoria extremada do dolo permitiu isso, essa separação. O erro de tipo é aqui, essas são as respostas. O erro de proibição é aqui, essas são as respostas. Evitável e inevitável, evitável e inevitável. Ok? Teoria limitada do dolo partiu dessas mesmas premissas estruturais do conceito analítico de crime. A diferença entre a teoria extremada e a teoria limitada do dolo vai recair sobre o elemento, o erro, desculpem, o erro sobre as causas de justificação. O que são causas de justificação? O caso de justificação, a gente sabe, são as excludentes de licitude. Não é isso? Situações, então, que excluem a ilicitude. Então, voltando para a estrutura do conceito analítico de crime, conduta que possui tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Causa de justificação está aqui. Ok? Então, o erro que incide sobre as causas de justificação para a teoria extremada da culpabilidade ou para a teoria limitada da culpabilidade, esta é a diferença. A teoria extremada da culpabilidade vai dizer que é erro de proibição. Ponto final. Sempre que o erro recair sobre, de alguma forma, sobre a causa de justificação, é erro de proibição. A teoria limitada da culpabilidade, então, esse é o elemento diferenciador entre essas duas teorias, a teoria limitada da culpabilidade vai dizer assim, depende. Depende de como esse erro recair sobre a causa de justificação. Depende. Depende de quê? Se este erro recair se este erro recair sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação, que são as situações desculpem, são as situações das discriminantes putativas, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Então, o erro que recai sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, o que é a discriminante putativa? É a situação que eu achei que o Tício estava vindo me matar por alguma razão. Eu achei que ele estava vindo me matar, tudo mostrou que ele estava vindo me matar. E aí, eu, para me defender, acertei um golpe nele. Na verdade, ele não estava vindo me matar. Ok? Erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Eu achei que o cenário me permitia praticar uma conduta típica, porque ela seria lícita. Ok? Neste caso, sendo um erro que incide sobre as causas de justificação nos seus pressupostos fáticos, para a teoria limitada da culpabilidade, isso seria erro de tipo, chamado erro de tipo permissivo. Por sua vez, se for um erro que recai sobre as causas de justificação na sua abrangência ou na sua existência como causa de justificação, seria erro de proibição, chamado erro de proibição indireto. Então, o erro que incide sobre a causa de justificação na sua abrangência, ou seja, no seu limite, ok? No seu alcance. Então, Tício está vindo me atacar para me desferir um soco. Ok? Então, ele vem, ele tenta acertar o soco e eu desvio e consigo desviar. E ele está numa de... Ele quer me acertar esse soco. E aí, eu, sabendo que eu posso me defender, eu consigo revidar o soco que ele tentou me dar e aproveito a situação para descer a mão no Tício e eventualmente matá-lo. Mais até do que eu precisava para me defender. Então, em determinado momento eu estou agredindo o Tício, o Tício já está desmaiado, desfalecido quase e eu continuo agredindo ele. Porque eu acho que o simples fato de ele ter tentado me dar um soco primeiro me deixa fazer o que eu quiser com ele até o fim. Então, o erro sobre a abrangência da causa de justificação. Ou o erro sobre a existência da causa de justificação naquele caso. É muito tênue, né? A diferença. Não sei se você está concordando comigo. Qual é a diferença entre eu achar que o Tício estava vindo me matar e aí eu agredi-lo sendo que ele não estava vindo me matar. E o erro sobre a existência da causa de justificação. Nesse caso, o erro sobre a existência da causa de justificação é uma situação fática que eu conheço plenamente. Eu estou certa sobre aquilo e eu acho que essa situação permite uma causa de justificação, só que ela, na verdade, não permite. o exemplo de doutrina é a professora da creche que acha que por ser professora da creche pode perpetrar castigos agressivos nas crianças. Ela acha que ela está certa. Então, ela conhece tudo o que está acontecendo. Não tem um erro sobre o cenário. Ok? Não é como se eu eu acho que o Tício está vindo me matar, mas na verdade não está. Isso seria um erro no cenário. Mas nesse caso, não. Ela sabe exatamente qual o cenário. Só que ela acha que esse cenário permite uma causa de justificação. Ok? Então, permite uma conduta típica que será lícita. Essa é a diferença. E no Brasil, o que a gente entende? O nosso Código Penal na exposição de motivos da parte geral de 1984 entende pela teoria limitada da culpabilidade. Ok? Então, a exposição de motivos da parte geral item 19 entende pela eu já sei que o meu tempo está acabando. Entende pela teoria limitada da culpabilidade. Ok? Item 19 da exposição de motivos da nossa parte geral. A nossa doutrina se divide muito, tá? Até mesmo a nossa doutrina clássica. A gente pegar aí a doutrina do professor Heleno Fragoso que fala que deveria ser erro de proibição. Por quê? Se o sujeito ele está agindo, ele sabe que ele está agindo, mas ele não sabe que existe uma norma ali que não permite, o erro está recaindo sobre a norma. É erro de proibição. mas para o nosso Código Penal vale a teoria limitada da culpabilidade até mesmo é a resposta dada no parágrafo 1º do artigo 20. Pessoal, meu tempo está acabando? Então, vou só apontar os dispositivos que dos tópicos que ficaram faltando. Não, não ficaram faltando, né? Eu acabei falando minimamente disso no início da aula porque houve aí a dúvida. Então, de tipo de proibição já falamos, discriminantes e putativas acabamos falando também. O erro sobre a pessoa falamos, né? O artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Erro sobre objeto falamos também, né? A situação em que o indivíduo erra sobre o objeto material sobre o qual a conduta dele incide. E erro provocado por terceiro, artigo 20, parágrafo 2º vai ser a situação então em que o indivíduo, o executor não responde, quem vai responder é quem o mandou executar a conduta criminosa. Então, ele não responde e quem o mandou responde como autor mediato, ok? Salvo se esse erro praticado pelo executor for vencível, ok? Então, for evitável. Nesse caso, ele responde por culpa e de qualquer forma o mandante também responde. Pessoal, o fim da aula ficou um pouco corrido, mas eu acho que no final das contas todos esses tópicos a gente falou minimamente. De qualquer maneira, esse não é o nosso último encontro, tá bem? Então, nos vemos em breve. Rapidinho, Clávia. É, rapidinho, do Jeremias. Jeremias de novo? Jeremias, Jeremias está participativo. Jeremias, te adoro, me ade. O Jeremias perguntou assim, Inesigibilidade de conduta diversa é excludente de licitude ou elemento de culpabilidade? Inesigibilidade de conduta diversa, inexigibilidade, não sei falar. É excludente de culpabilidade, porque a exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade. Então, a situação em que o indivíduo me pratica uma coação moral irresistível, por exemplo, olha só, Flávia, tudo bem? Eu estou aqui com você. O seu filho está de refém ali no meu cativeiro, tá? Então, se você não fizer o que eu estou mandando, você pode ir embora, pode correr, pode ir à vontade, está livre fisicamente. Se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou matar o seu filho. Então, você, assalta aquele banco ali para mim, por favor. Eu tenho exigibilidade de conduta diversa, ou seja, o direito penal pode olhar para mim e falar assim, Flávia, não assalta esse banco. Você não podia ter assaltado esse banco? Não. Ok? Porque eu estou sofrendo uma coação moral no psicológico irresistível na vida do meu filho. Exemplo, tá? Não tenho filho não. Mas, exemplo, então, isso, eu pratiquei conduta, eu assaltando banco. A minha conduta é típica, eu assaltei um banco, é ilícita, mas, eu não tenho culpabilidade no momento da conduta, porque não me era exigível agir de outra forma. Ninguém no meu lugar agiria de outra forma. Ok? Então, é culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa é culpabilidade. Ilicitude são as causas do 23, mas, eventualmente, em algumas circunstâncias, o consentimento do ofendido. Ótimo. ele também pediu para dar exemplos de legítima defesa pré-ordenada, mas, você acha que dá tempo de falar rapidinho? Rapidinho. A legítima defesa pré-ordenada, na verdade, legítima defesa é a, incide sobre a ilicitude, não é o assunto da nossa aula. Mas, a legítima defesa pré-ordenada, esse nome pré-ordenada, não estou fazendo confusão não, a pré-ordenada, acho que não estou fazendo confusão, tá? Acho. Agora, falei aquele negócio de nomenclatura, mas acho que não estou fazendo confusão não. A pré-ordenada é aquela situação que não tem consenso, porque o indivíduo, ele se adianta à conduta perigosa. Então, a legítima defesa não é a reação. Primeiro, eu preciso que alguém haja para que eu reaja. Isso é legítima defesa. No caso, a legítima defesa pré-ordenada, o exemplo clássico é, ah, o chefe do morro me jurou de morte. E todo mundo que ele jurou de morte, ele mata. Todo mundo, 100% das pessoas. Aí, ele me jurou de morte, ou seja, eu vou morrer. Aí, eu aproveito uma situação em que ele está dormindo e o mato. Ok? Então, ele, de verdade, aquela situação em que ele estava dormindo não era uma situação de perigo, não tinha uma ação para uma reação, mas foi pré-ordenada no sentido de que aquele contexto justificou que eu menta esse passo e a conduta, eventualmente, possivelmente, provavelmente, que seria perpetrada por ele. O que mais? Só isso. Então, um beijo, bom final de semana, bom descanso, bons estudos e beijo. e aí,